Outro tema que cai muito em qualquer prova de residência, mas no Revalida não é diferente, cai bastante, é uma coisa que aparece bastante para o médico generalista lá na UBS, é uma queixa muito frequente das pacientes, os corrimentos vaginais, às vezes a gente tem dificuldade de caracterizar qual que é qual, então eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, para facilitar esse trabalho de vocês e vou explicar um pouquinho sobre como funciona a flora vaginal. Então lembrar que lá na vagina a gente tem bactérias que colonizam a vagina, que são da flora natural da vagina, os lactobacilos. Eles pegam o glicogênio e transformam em ácido lático. Esse ácido lático mantém o pH vaginal ali por volta de 4, 4,5 e cria-se uma barreira contra infecções. Em casos diferentes, com algum tipo de infecção, alguma outra alteração, por exemplo, o hipoestrogenismo da pós-menopausa, a gente tem uma diminuição da ação aí desses lactobacilos e a gente pode ter uma alteração de flora e a paciente fica mais propensa a ter aí infecção por outros patógenos, por outras bactérias ali da região vulvovaginal. E quais são as principais? As principais alterações, as principais vulvovaginites, são essas que estão na tabela que eu trouxe para vocês. Tem três que vocês têm que guardar, tá? Não tem jeito. Primeira, vaginose bacteriana. Pessoal, geralmente, corrimento acinzentado, esbranquicento, com odor de peixe podre. O pH vaginal vai estar maior do que 4,5, tá bom? Isso é muito importante. Piora após menstruação, piora após relação sexual, tá bom? O teste das aminas, que é aquele em que a gente joga o KOH, ele faz ocorrer a liberação das aminas, são voláteis e sai esse cheiro de peixe podre. E quando eu faço a microscopia, eu vejo as cluscells, né? Que são aquelas celulazinhas lá, epiteliais, cheias de pontinhos, tá bom? Que são características, parece um brigadeiro, são características da vaginose. Então, falou, corrimento branco, acinzentado, pH maior que 4,5, presença de cluscells, odor de peixe podre, tem que pensar em vaginose. A segunda que vocês não podem esquecer, candidias e vulva vaginal. Corrimento branco, parece uma coalhada, aderido à parede vaginal, associado à hiperemia, prurido, tá bom? Nesse, o pH vai estar menor do que 4,5, tá bom? Não vai estar maior, prolifera em pH ácido, a candida, tá bom? O teste das aminas é negativo, não libera odor quando a gente joga lá o hidróxido de potássio. E quando eu vou fazer o bacterioscópico, eu vou ver esporos e hifas, porque a candida é um fungo, então eu vou ver dessa maneira. E a terceira que vocês não podem esquecer, tricomoníase. Então, corrimento amarelo, esverdeado, bolhoso, geralmente pode estar associado a sintomas de prurido, hiperemia vulvar. Quando a gente vai olhar o colo, o colo pode ter aquele aspecto tigróide, né? É aquele colo em framboesa, colo em morango, um colo que eu vou mostrar pra vocês no próximo slide, um colo ali que é afetado pela tricomoníase. O pH geralmente maior do que 4,5. O teste das aminas pode ou não ser positivo, porque existe uma co-infecção muito comum entre vaginose e tricomonas. E quando eu faço o bacterioscópico, eu vou ver lá o protozoário flagelado móvel, né? O tricomonas vaginalis, que é o nosso agente etiológico causador da tricomoníase. Essas três são as que mais caem. Claro, a gente tem diagnósticos diferenciais, né? Lembrar aí que a vaginose citolítica pode se apresentar de maneira muito semelhante à candidíase, mas aí você não vai ver hifas, né? Não vai ver esporos ali dos fungos. A gente tem outras vaginites que podem acontecer aí, a vaginite atrófica, né? Onde também tem um pH acima de 4,5. Mas se tem três que vocês não podem esquecer, são essas três. E por isso eu trouxe essas imagenzinhas pra vocês. Então, falei em candidíase, lembrar de peremia, prurido vulvar, e esse corrimento aqui aderido, branco, tá bom? Falei em vaginose, lembrar do odor de peixe podre, tá bom? E falei em tricomoníase, lembrar aqui, ó, colo em framboesa, colo tigróide quando eu jogo Lugol, e do protozoário, tricomonas vaginárias, que pode aparecer aí no exame bacterioscópico. Então, pessoal, tem vários diferenciais, mas esses três são os que mais aparecem, e por isso eu trouxe uma questãozinha pra vocês aí, ó. Uma questão que caiu no Revalida, também tá no nosso banco de questões, vamos dar uma olhadinha nela. A gente tem uma paciente aí com uma leucorréia amarela esverdeada, com odor fétido, ela tem um novo parceiro sexual há três meses, então, pra pensar numa DST, lembrando que dessas três que eu falei, só a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível. No exame ginecológico, ela tem essa imagem, ó lá, pessoal, colo tigróide, corrimento bolhoso, qual que é o agente envolvido? Alternativa A, a gente tá falando de um caso de tricomonas vaginalis, tá bom, pessoal? Então, falou, bateu o olho nessa questão, viu um corrimento bolhoso, viu esse colo com aspecto em frambuesa, tem que lembrar que é característico da tricomoníase, beleza? Então, guardem esses três, pode muito bem cair na prova de vocês aí, fiquem atentos.